Pois bem, futebol lá no Novo Mundo. Roda aí! E o bairro do Novo Mundo foi palco do Bola Murcha. Deixa eu explicar. Um super campeonato, quase 50 atletas e 6 equipes. Eles decidiram colocar o nome de Bola Murcha, o maior campeonato de bairros de Maceió. Rapaz, graças a Deus, hoje estamos considerados os maiores campeonatos desse estilo de bairro de equipe de Maceió. Então, essa festa que vocês estão vendo aí, graças a Deus, a gente trabalha em equipe, porque não é só eu. Existem diretores, existem pessoas que por trás disso aqui dão o suporte pra gente. Então, de atleta a jogadores, ao massagista, ao todo o pessoal que trabalha aqui com a gente. Então, esse é o Bola Murcha, feito com família, são familiares. As pessoas que vocês estão vendo aí são pai e mãe de atletas. Então, tudo isso aqui, essa festa que vocês estão vendo aqui no Bairro Novo Mundo. É bom apoiar, né? Porque a área de esporte é muito importante. Tem muitas pessoas sem fazer nada. E a área de esporte é importante porque sempre tem as pessoas da rua fazendo muitas coisas erradas. E praticando o esporte é muito maravilhoso. E afinal, não poderia ser mais emocionante. As duas melhores equipes em busca do título Bola Murcha 2019. Em campo, equipes equilibradas, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo da partida. O nome é Bola Murcha, mas cheio de emoções. Após 40 minutos de jogo, a disputa da final foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o time do América levou o troféu Bola Murcha 2019 de futebol do bairro do Novo Mundo. Mesmo nós termos um pouco mais de idade do que o segundo time, o outro time, a força de vontade é maior. E a situação de ser um jogo amistoso, mas assim, ninguém quer perder. Então assim, prevalece o melhor e assim, todo mundo da comunidade. E a situação de lazer que nós antes não tínhamos isso. Era um terreno baldio escuro a situação da galera de usar drogas. Mas hoje se tornou um centro de recriação para todo mundo. Rapaz, para mim foi bom demais por ter pegado o pênalti e ter conseguido dar o título aí ao meu companheiro. E para mim agora é só agradecer a Deus e comemorar o título. Um forte abraço para a galera do Novo Mundo. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O MJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica.